Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quinta-feira para todos vocês. A Inter segue viva, né? Com chance de participar do Troféu do Interior, que levará o campeão à Copa do Brasil. Isso porque ontem o Mirassol eliminou o Guarani nos pênaltis após empate por 0x0. Alex Muralha defendeu duas cobranças, vitória do Mirassol por 4x3. Mirassol na semifinal do Paulistão. Para a Inter disputar o Troféu do Interior, tem que o Palmeiras eliminar o Red Bull Bragantino amanhã na cidade de Bragança Paulista e a Ferroviária surpreender o São Paulo no Morumbi. Desta forma, a Inter disputaria o Troféu do Interior, que levará o campeão à Copa do Brasil. Então vamos aguardar e continuar torcendo. O Roger, centroavante, vai mesmo se aposentar e a Inter tem um plano B, ou seja, tem um substituto para o camisa 9 para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. É o Denilson, bom centroavante do Rio Claro Futebol Clube. Tem 23 anos, 1,90m, em 11 jogos pelo Azulão, marcou 4 gols. Ontem, inclusive, balançou a rede na vitória do Rio Claro sobre o Monte Azul por 2x0 no Chimitão pela 2. Então, a negociação existe. O Denilson foi indicado pelo Roger Bernardo e pelo Bruno Formigoni, dois jogadores que pertencem à Inter e que estão emprestados à equipe do Rio Claro para este Campeonato Paulista. Denilson, hein? Deve ser o camisa 9 do Leão na competição. Vamos falar da Libertadores da América. Ontem, o São Paulo usou um time reserva e empatou com rentistas no Uruguai por 1x1. O gol do Tricolor foi do Orejuela. São Paulo, que não perde há 12 partidas, por outro lado, vende 4 empates consecutivos, tá bom? São Paulo poderia ter vencido ontem, mas o Vitor Bueno bateu um pênalti e acabou desperdiçando, né? Como nós tivemos a vitória do Racing sobre o Sporting Cristal no Peru por 2x0, São Paulo e Racing lideram com 8 pontos. Depois, rentistas tem 3 e o Sporting Cristal está na lanterna, 100 pontos conquistados. Grupo D, da Libertadores. O Fluminense venceu de virada o Santa Fé no Maracanã por 2x1. Incrível Casares, né? Ex-Atlético Mineiro, ex-Corinthians. Ele entrou e foi o nome do Fluminense na etapa complementar. Fred e Caio Paulista marcaram os gols do Tricolor das Laranjeiras. No outro jogo do Grupo D, deu empate. Júnior, Barranquilla e River Plate ficaram no 1x1. Então, o Fluminense lidera de forma isolada o grupo com 8 pontos. O River tem 6, o Júnior tem 3 e o Santa Fé tem 2 pontos ganhos. Essa é a classificação do grupo do Fluminense na Libertadores. Hoje, tem brasileiro em campo. Pelo grupo H, o Atlético Mineiro enfrenta o América de Cali na Colômbia. Jogo marcado para as 21h. Ontem, o Laguaira, jogando em casa na Venezuela, perdeu por 1x0 para o Serro Portenho. Então, o Atlético tem 7 pontos, lidera, junto com o Serro Portenho. Depois, o Laguaira com 3 e o América de Cali com apenas 1 ponto ganho. Vamos falar da Copa Sul-Americana? Brasileiros em campo. Ontem, o Ceará ficou no 0x0 com o Arsenal de Sarandi. Pelo mesmo grupo, Bolívar 2, Jorge Wilsterman também 2. Ceará e Bolívar lideram com 6 pontos. O Arsenal tem 5 e o Jorge Wilsterman apenas 2 pontos. Pelo grupo F, não foi legal o placar para o Atlético de Goiás. 0x0 com o Palestino, que é o lanterna do grupo F. O Atlético que vinha de uma vitória sobre o Libertá no Paraguai por 2x1. Acabou ficando no empate com o Palestino 0x0. Hoje, jogam Libertá e News ou The Boys. O Atlético tem 8 pontos, Libertá tem 6 e o News ou The Boys tem 4 pontos ganhos. Hoje, pelo grupo B, entra em campo o Bahia. O Bahia joga na Bolívia contra o Guabirá, time que ele goleou por 5x0 jogando em Salvador. Pelo mesmo grupo, houve o empate do Montevideo City, que é o Vanderes, 1x1 com o Independiente da Argentina. Então, neste grupo, o Independiente tem 8 pontos, Bahia e Montevideo dividem a vice-liderança com 5 pontos ganhos. Grupo E, o Corinthians faz um jogo decisivo hoje. Ou dá ou desce, como diria meu vizinho saudoso Xixo, né? O Penharol tem 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos ganhos. O Corinthians tem 4, vem de uma boa vitória contra o Sport Juan Caio no Peru 3x0. Só que perdeu para o Penharol no primeiro jogo na Arena do Corinthians pelo placar de 2x0. Como apenas o primeiro colocado avança para a segunda fase da Copa Sul-Americana, a situação do Corinthians é delicada. E, mesmo assim, Wagner Mancini decidiu poupar alguns jogadores que golearam a Inter por 4x1 nas quartas de final do Paulistão. Então, o Corinthians hoje é um time alternativo às 21h30 contra o Penharol em Montevideo. Bom, Grupo H, para fechar o nosso noticiário, o Grêmio entra em campo hoje. Joga 19h15 contra o Lanús na sua Arena. Pelo mesmo grupo, jogam o Araguá contra o La Equida. Então, são os jogos de hoje do Grupo H da Sul-Americana. No Grêmio, lidera com 9 pontos e o Lanús tem apenas 6. O Grêmio, que tem 3 jogos e 3 vitórias, está indo muito bem sob o comando do Thiago Nunes. O Grêmio que vai disputar a final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional. Amanhã a gente volta com mais um Resumo Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.